MÚSICA MÚSICA Jack Primão colocou na frente mais uma vez, pintou o cruzamento, tem desvio, olha o toque de Carlão! Henrique, jump e F, ele chuta bem, limpou, vai mandar de fora, Carlão! MÚSICA Otero, pé direito, Carlão! Fez o cruzamento, na grande área, Pedro Lucas dominou, girou, tentou o chute, aprovou o Carlão! Autorizado para cobrança, vem Primão, levantamento de bola para a área, o toque de cabeça! Carlão! MÚSICA MÚSICA O cruzamento, Carlão saiu para fazer a defesa e rapidinho! MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.